Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de Brasília das Antigas. Hoje, aniversário de Brasília, nessa data, 21 de abril. Então, eu vou falar aqui algumas coisas sobre essa cidade onde eu nasci e algumas experiências que eu tive aqui. Quem também teve, acho que a sorte de ter tido essas experiências como eu tive, acho que vai gostar de relembrar. Eu vivi a maior parte da minha vida aqui nessa cidade, que eu acho uma cidade extremamente encantadora. A minha infância foi recheada de brincadeiras alegres, criativas, uma juventude repleta de aventuras, de amizades, aprendizagens muito sólidas. Foram tantas experiências, claramente brasileiras, que eu acho que só quem viveu aqui em Brasília nas décadas de 80 e 90, a sua infância e juventude, sabe o que representa algumas dessas lembranças claramente e genuinamente brasileiras. Por exemplo, a gente vivia nas quadras, nos blocos. Eu morei aqui em Brasília em 11 quadras e morei também em algumas casas aqui no Lago Sul, então eu tive a sorte de conviver nas ruas, nos pilotis dos prédios, sem muito medo. É uma época que a gente vivia sem estresse ou grandes traumas, diferente de hoje em dia, né? Dá muita saudade desse tempo. Nós que tivemos essas experiências, eu vou relembrar algumas dessas coisas que a gente fazia aqui em Brasília, vê quem lembra. Por exemplo, quem deu a volta ao lago de bicicleta, quem pedalava, conseguia e dava a volta ao lago, quem trocou figurinhas nas bancas das quadras de álbum de figurinha, né? Quem jogou fliperama no Conjunto Nacional, quem foi e participou do karaokê que tinha no restaurante da Torre, quem andou de pedalinho no parque da cidade, quem viu o pôr do sol na ermida Dom Bosco, quem jogou butão, aqueles joguinhos de butão nos prédios, embaixo dos prédios onde a gente morava, quem olhou a cidade de cima, que foi na torre, no mirante, olhar a cidade, quem lanchou, tinha duas lanchonetes muito famosas na época, eram Trucks e Foods, uma ficava na 108 Sul e outra ficava no Cine Carim da 110 Sul, quem viu os Pegas do Cazébio, os Pegas do Girafa, quem andou de carte no Parque Nicolândia, que ficava lá no parque da cidade, né? Quem colheu caju e amora nos matos das quadras, que naquela época a gente ainda tinha muitas quadras vazias. Eu lembro que a 207 Sul era uma quadra vazia, só tinha mato, não tinha nada, e a gente ia pra lá porque tinha muito pé de caju, a gente ia lá buscar essas frutas, né? Nadar no Lago Paranuá era outra coisa que a gente fazia, brincar naquele foguete, né? Quando criança, no Parque Ana Lídia, que é o parque da cidade, desfilar no pacotão, jogar tênis na academia de tênis, tomar sol na água mineral, é uma coisa que a gente fazia muito, combinava com os amigos de ir pra lá, né? Carnaval, desfile de carnaval na W3 Sul, micarecandanga no Echão Norte, na Esplanada, as gincanas do GDF, antigamente os GDFs faziam as gincanas nas quadras, que tinha corrida de saco, corrida do ovo, dar umas medalhas, era muito bacana. Tomar banho de chuva, né? Escorregando uns pilotis do Norte nas quadras, nadar no Complexo Cláudio Coutinho, na época eu fazia teatro e a gente ia pra lá nadar naquela piscina lá. Assistir o desfile de 7 de setembro no Echão Sul, ver a ponte luminosa da Torre aos Luminos, né? Alguns eventos que eram muito característicos de Brasília, acho que sobretudo na década de 80, assistir o Oswaldo Montenegro, cuja mãe foi minha professora, eu vi, da lá no Leonar, ele dava alguns shows na Escola Parque, no Teatro Nacional, assistir aquele show do Legião Urbana no Estádio Mané Garrincha, o partilho do show dos capados, do Renato Russo, com raiva, né? Enfim, projeto cabeças no Parque da Cidade, as peças de teatro que havia na Escola Parque, eu lembro da Zélia Duncan e da Cássia Heller, no restaurante Nazaná, chamava Bom Demais, ver alguns shows de rock que havia na Pelínsula dos Ministros, os Grand Circular, alguém lembra aí do Grand Circular? Alguns shows também na Sala Funarte, tomar café da manhã no aeroporto, depois do Carnaval, jogar dardo num barzinho que chamava Caberna, tinha também no Gates, que depois a gente jogou muito, ir às festas juninas, né? Em alguns colégios, correr dos Graminhas, alguém lembra disso? A gente jogava bola nas gramas, mas não podia, e aí lá vem o Graminha, ele pegava a bola, às vezes furava a bola das crianças, assistir o Festival de Cinema, que era o Cine Brasília, da CEDE 6.1, né? Subir no Prato do Senado, a gente subia com alguns amigos, tocava violão lá em cima, hoje é proibido isso, na época a gente podia subir ali naquela praça, passeava ali, tocava violão com os amigos, pular no Poço Azul, que é um lugar aqui em Brasília que tem, no Tororó também, outra cachoeira que tem aqui, eu lembro da inauguração do Park Shopping, que eu não lembro exatamente em que ano foi, mas eu fazia direito, no começo do curso, e aí falou, vai ter uma inauguração do Park Shopping, a gente foi, se eu não me engano, foi em 85, foi por aí, e por exemplo, nos campeonatos de Asa Delta, que acontecia lá no Vale do Paraná, enfim, tem tanta coisa em Brasília, que a gente fazia, as corridas do autódromo, brincar de carrinhos, de ferrorama, de autorama, comprar na Feira do Paraguai, que chamava Feira do Paraguai, não era dos importados, porque ficava na 504 Sul, vocês lembram disso que era lá? Pescar no Parque da Cidade, fazer natação na ACM, consertar os carros nas oficinas da Asa Norte, ali atrás era cheiozinho, compras de revistinhas, que a gente fazia gibis, na banca do Carrefour, que era a melhor banca de Brasília, que tinha tudo lá. Aí eu lembrei também aqui de alguns restaurantes, alguns deles ainda existem até hoje, mas eram restaurantes assim, muito, muito, muito saudosos, a gente tem muita saudade quando fala disso, o Arabesque, Pizza Dom Bosco tem até hoje, Fudes, Janjão, Restaurante da Torre, Churrascaria do Julho, Trapiche, Casebre 13, Churrascaria do Lago, Cachopa, Balaio, Gáfia, Restaurante do Araquara, Roma que tem até hoje também, Feira da Torre que tem, modificada, Papartelli, Pastelaria Viçosa, Restaurante antigamente que tinha aqui, Lusiana também, às vezes a gente ia lá só para almoçar, Entrecote, Trem do Lago, Bar do Afonso, para amanhã o Calu, Tarantela, o Espanhol, Chaplin, Tacho, que bom da 302, Pizzaiolo, Fiorella, Friburgo, bom demais, Berlim, Primo Piaf, eram tantos restaurantes assim, a gente fazia isso como um programa, geralmente domingo com a família, restaurante do aeroporto também, era um lugar que na década de 80 a gente ia muito, e fora também, a gente lembra dos bares, das boates de diversão, Sunshine, Lescalier, a gente tinha Cavalo de Ferro, Ipos, tinha o karaokê do Hotel Araquara, Corte, Fábrica, Zoom, Capital, enfim, Pandiaca Lógeras, Gates, Gates então, acho que era um lugar que foi toda uma geração se encontrou ali, Taberna, Boate do Cúbio do Exército, o Seubim, na Fazenda da UNB, as festas que havia nas Embaixadas, Viva Brasília, Roller Center, Trem do Lago, Castelo, enfim, são tantas coisas, Londo Londo, Miau, Chesmichu, Caranguejo, a gente vai lembrando assim, um vai puxando o outro, né? Cinemas, a gente tinha Vadielu, Miguel Nabu, que ficava ali no Conique, Cine Espacial, Cine Atlântida, que também era no Conique, talvez fosse o mais concorrito da época, Cine Bristol, Carim Criança, Carim da 110, Cine Márcia, nossa, eram tantos, tantos lugares assim, para a gente, fora os teatros, né? A gente tinha no Teatro Nacional, que hoje está desativado, que é uma pena, né? Mas era um teatro assim, extremamente, era um teatro muito charmoso, as lojas que havia na época também, nessa Brasília das Antigas, quem lembra da Bibabouro, Forf, Sabe, Wrangler, né? Solomark, Casa Renato, aliás, acho que existe até hoje, né? Que Toca, Redley, OP, Casa do Barata, que eu também acho que ainda existe, Casa da Banha, Companhia, Jumbo, Casas Burir, lembram disso? Mesbla, Casa Nordeste, Slavieiro, Planaltão, eram tantas coisas assim, né? E algumas curiosidades também que havia em Brasília, que eu acho que só quem é nitidamente brasileiro vai lembrar. Vocês lembram que os carros da polícia chamavam Joaninha e Veraneio? Vocês lembram que na ponte Costa e Silva tinha um semáforo que as pessoas tinham que parar? Vocês lembram da caderneta de poupança Colmeia, aquela das abelhinhas? Vocês lembram de colecionar selos e maço de cigarro, que às vezes a gente saía pela rua, vendo onde é que tinha um maço de cigarro vazio pra gente guardar? E uma coisa muito curiosa que eu lembrei também, ganhar aqueles pintinhos, quando você fazia a compra no Jumbo, que hoje é pão de açúcar, que eu chamava Jumbo, a gente ganhava um pintinho quando fazia a compra lá, pedalar no parque da cidade, né? Dizem que tem um livro outro dia que foi escrito sobre Brasília, que diz que a maior mentira contada em Brasília é falar, tô na ponte. Então a pessoa tá com pressa, tá indo ali, e fala, onde é que você tá? Ah, já tô na ponte. Dizem que é a maior mentira contada aqui, né? Pra quem é de Brasília. Enfim, foram tantas coisas boas, tantos comportamentos, tantos momentos, assim, que a gente pode relembrar, né? Que hoje a gente lembra com emoção, com aquele sentimento saudoso dessas experiências, né? Se você tiver lembrado de alguma coisa aí que eu não falei, com certeza tem muitas, escreva aqui nos comentários do vídeo, pra gente poder estar interagindo e lembrar dessas coisas. E que Brasília consiga, nos próximos anos, ser uma cidade estruturada, e não crescer sem estrutura, né? E com pessoas que não a governem bem, que eles tenham a iluminação aí, pra que fazer, pra que possa fazer dessa cidade uma cidade boa, bacana, e que a gente gosta de viver dela. Então, muito obrigado pela sua audiência aí, e se puder, dê um joinha aí no vídeo, e até breve. Tchau, 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 tchau.